E esse ano realmente o nosso grupo está muito especial, nós vamos subir para os Estados Unidos com 48 passageiros e com muitas novidades. Primeira novidade, embarque desde o Birlândia, a gente embarca em Birlândia, eu vou para São Paulo. A segunda novidade, nós incluímos mais três parques, o Orlando está completo. E a terceira novidade, nós incluímos duas festas super bacanas lá em Orlando. Então quem está indo conosco vai fazer uma super viagem, vai ser muito legal, nos acompanhe pelos stories, pelas redes sociais e pode ter certeza, nós estamos fazendo tudo com muito carinho. Nós vamos entrar por Nova York, fazemos três noites em Nova York e depois descemos para Orlando. Em Orlando a gente fica onze noites, doze dias. Então nós incluímos esse ano no grupo o Busy Garden, que é um dos parques com montanhas-russas mais radicais de Orlando. Nós incluímos Sea World, que é um parque lindo, que além dos espetáculos com os animais, a gente tem duas montanhas-russas fantásticas. E nós incluímos um novo parque, que é o Volcano Bay. E nos parques que já existiam, a gente tem muita novidade. O Animal Kingdom está fantástico, tem uma parte nova que é o Reino de Pandora, baseado no filme de Avatar, que está fantástico. Muita coisa legal mesmo.